Há tempos eu vi um vídeo aqui nas redes sociais, mas eu decidi comentar sobre isso hoje. Existe aí um desses homens que quer parecer mulher, esses aí do símbolo do arco-íris, que na verdade o arco-íris não é símbolo de coisa errada nenhuma, o arco-íris é uma maravilha que Deus criou, vem tentar nos explicar o que é Deus, uma pessoa que não conhece de Deus, não respeita Deus e vem tentar nos explicar o que é Deus. Eu vou colocar o vídeo aqui já já para você ver, mas antes disso eu peço que você se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, se você puder também deixa já aí o sininho de notificação ativado, não esquece do seu like, ok? Pois bem, nós estudamos a Bíblia, alguns fazem teologia, se aprofunda no estudo da Bíblia e da teologia, aí vem certo tipo de pessoas que não conhecem Deus, não conhece a Bíblia e vem tentar explicar o que é Deus. A teologia é o estudo de Deus, quem nunca fez teologia, talvez nem acredita em Deus, vem tentar explicar o que é Deus. Uma pessoa desse aí, do famoso símbolo do arco-íris, vem falar besteiras, bobagens, da cerca do que seria Deus. Em português, o nome Deus, que simboliza, não sei em outras línguas, mas o nome Deus, não é direcionado ao Deus que nós acreditamos. Deus é apenas uma característica de quem tem poder, de quem tem supremacia, autoridade suprema. Então Deus, o nosso Deus que nós acreditamos é Deus, por quê? Porque ele tem poder, mas no original, eu não sei nada de hebraico, mas no original o nome dele não é Deus. Tanto é que ele falou para Moisés, Moisés, eu sou o que sou, eu sou o que sou. Mas, podemos chamar ele de Jeová, Yavé, entre outros, mas Deus não é o nome dele. Mas, esse suposto cidadão, um suposto estudante da teologia de si mesmo, vem nos explicar o que é Deus. Deus é escrito D-E-U-S, Deus. Você tirando o D, fica EUS. Ou você tirando o D e o S, fica EUS. E vem tentar explicar que Deus somos nós, é eu. Eu sou Deus. Que eu só posso acreditar no Deus que acredita em mim. Um dos maiores ensinamentos da Bíblia Sagrada foi se humilhar. Foi ser simples, manso e humilde. Quando eu falo, bato no peito e falo, Deus é eu, eu sou Deus. Eu posso tudo. Eu só acredito em Deus, Deus acredita em mim. Eu estou me colocando tete a tete com Deus. Nem Satanás, que é o anjo que Deus criou, que é Lúcifer, que é o anjo que Deus criou, para reger corais, o anjo poderoso, nem ele é páreo para Deus. Nem ele pode se colocar como rival de Deus, porque ele não tem poder para ser rival de Deus. Eu vou querer me comparar com Deus. Dizer que eu sou Deus. Jesus ensinou a negar a nós mesmos. Quando eu me nego, eu reconheço ele. Agora eu falo, não, eu sou Deus. E eu posso tudo. Eu sou Deus. O meu futuro depende da força da minha mente. O meu futuro depende, é eu que faço o meu futuro, porque eu sou Deus de mim mesmo. Você que acha que você é Deus de si mesmo, você não acredita no Deus Todo-Poderoso. Porque nós somos servos, amigos e servos de Deus. Não, eu não sou um Deus pequeno. Marco Feliciano uma vez pegou no Gideon e disse que nós somos deuses pequenos, deusinhos. Não, eu sou filho de um Deus, que é grande, mas eu sou ser humano. Pele, osso, carne, eu sou pecador. Veja esta suposta pessoa, suposta mulher, falando aí. E dê aqui a sua opinião. Deus é constituído de eus. De eus. De eus. Para os eus? Ó, como se escreve? De. De eus. Deus. De eus. Deus é constituído de eus. Por isso eu só posso acreditar num deus que também acredite em mim. Mas com certeza.